De qual nome te chamam? De garoto. De qual nome te chamam? Destino. 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 E eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não ficar na videira. Não dar as frutas, se não ficar em mim. Não dar as frutas, se não ficar em mim. Se não ficar em mim. Olha, eu acho que você já bebeu demais. Vai embora daqui, vai. Sou o filho do trovão. Do trovão dele. Eu não sei se estão bêbados ou loucos. Ou então os dois. Cheira o ólito deles. Nunca falha. Você dormiu com a porta aberta de novo. Você precisa fazer tanto barulho? É pra mostrar que eu estou certo. Podiam ter te roubado ou algo pior, não é? É, mas não estou morto. Além do mais, o reino não está sendo saqueado? Lamento, mas eu não sei de nada. Eu só sei dizer que eu te deixei lá no jardim. É verdade. Acho que tentei cozinhar. Abre a cortina pra esse dia lindo. Ah, pra quê? Pra deixá-los entrar. Não. Isso só deixa esses ladrões que te preocupam espiarem a casa em paz. Talvez. Eu trouxe o seu pão favorito. Está fresquinho. E o vinho? Mais tarde, no mercado. E eu vou usar o quê pra molhar o pão e engolir? Com suco de uva. Suco de uva? Pensa que é um vinho que está muito, muito fraco. Isso vai manchar. O que você disse? Nada, não. Eu vou preparar suas armas. Minhas armas? Pra quê? Pro treino de hoje à tarde. Você tem treino ao meio-dia. Treino? Por quê? É um treino obrigatório pra todos os centuriões. Por que não me falaram sobre isso? Eu estou falando sobre isso todo dia. Nos últimos três dias. Eu sou obrigado a participar. É sim. Um centurião cego. Não deviam me obrigar. O seu pai te obrigaria. Se não fosse pela posição dele, eu não seria um centurião. Nós temos muita sorte que o seu pai está nessa posição. Você ganha um salário, ao invés de ter que mendigar como todos os outros cegos daqui. É uma bênção. Está devagar, Crispus. Ainda sou mais rápido que você. Quem é o melhor espadachim, Longuinos? Está empatado. Você devia dizer que sou eu, cego burro. Vitos, o grande. Mesmo cego, eles sabem. Eu sempre fui melhor na espada. Os centuriões devem se concentrar na tarefa que fazem. Ninguém vai aceitar suas desculpas. Eu ganho de você na lança. Infelizmente, não é com ela que vamos treinar hoje. Os centuriões lutam com todas as armas. Você sabe o bastante para ensinar a um outro soldado a se defender? Pegue a sua espada. Você já me convenceu. Acho que não convenci. Agora, pegue Sua espada. Defenda-se, centurião. Foi uma ordem. Eu vou punir você com o ritual de decimátios, seu covarde. Ele entendeu, Vitos. Estou acima de você. Eu decido quando ele tiver entendido. Eu estou bem. De novo. De novo! Atenção! Esse que batalha conosco, que derrama seu sangue conosco, fiquem sabendo que esse cego burro representa todos nós. Ele tem que conseguir se defender. Ele deveria querer ser como nós. Ser um de nós. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, Longuinos. Vênus, você é o nosso elo mais fraco. Vênus, conversa! Entendi. Eu falei a verdade. Com o golpe acidental da minha espada, eu elimino o elo mais fraco. Seu cargo não foi merecido como o nosso. Você se aproveitou do seu pai. Se estivéssemos em Esparta, você seria exilado de lá. Ele já entendeu. Me solta! Eu vou acabar com o elo fraco! Ah! 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 Quero enfrentar a fúria do pai dele. Desgraça. Eu... Eu preciso de vinho. Vinho! Eu... Eu preciso de vinho. Vinho! Vinho! Eu preciso de vinho! Você não pode beber. Você foi designado para patrulhar a multidão comigo na crucificação de hoje à tarde. Um homem cego com uma lança pode amedrontar a multidão? Eu acho que não. Não. Mas... porque... não é? TOLERÃO! Esse é o seu momento, meu filho. Lembre-se do que aprendeu com sua fraqueza. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Mata ele. Nonguinos, será que você consegue acertar um alvo parado? Prefiro não fazer isso. Foi uma ordem, não um pedido. Mata ele. Mais perto. Mais perto. Agora. Agora. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Amém. Eu fico muito, muito feliz em saber que, no final, eu estarei bem aí. Eu vou olhar nos seus olhos. Então o céu escureceu e o chão tremeu de raiva. Que estranho. Eu não acho a escuridão estranha. Mas o chão tremer, como se Hades tivesse aberto os portões, aquilo sim foi estranho. É, mas o chão tremeu na hora em que o falso profeta morreu. Você está ensinando? Estou. Você sabe que eu não posso ver. Está bem, o chão tremeu, escuridão. O que você acha? Que ele não era um falso profeta? É claro que era. Mas deixa os discípulos aproveitarem o Shabá, o Messias deles morreu. Muitos não acreditam que ele era falso. Fanáticos. Dizem que ele vai se levantar no terceiro dia. A única coisa que vai se levantar é o cheiro podre da tumba. Ninguém volta quando cruza o rio Estiche. É nisso que querem que acreditem. Você ainda está sujo, de sangue. Você não é a minha mãe. E por falar em mãe, foi uma cena e tanto. Será que vou ter que dizer de novo que eu não posso ver? A mãe estava aos pés dele. Ela deveria ter convencido o filho a pregar em outro lugar. O Vitus foi cruel. Ele não devia ter dado aquela ordem. Ele me fez esfaquear na escuridão aquela pobre alma. Mal consegui cumprir a ordem. Ah, ele tem razão. Tem razão? Um centurião cego? É o mesmo que um cantor mudo. Ou um dançarino perneta. Com certeza muitos concordam com o que o Vitus falou. Já falou esse tipo de coisa sobre mim, Crispus? Não na sua frente. Ele chegou. Estou sentindo o perfume caro dele. Será que o agito desse dia glorioso não foi suficiente para mandar vocês para o banho? Quem é essa bela dama que está do seu lado, Vitus? Eu senti o cheiro floral dela daqui. Ela é uma beleza. Pena que você não pode ver. Eu estou cheiroso como uma flor que atrai belas abelhinhas. Enquanto vocês estão banhados na sujeira, atraindo mosquinhas nojentas. Por que você sempre tem que ser grosso? E por que você sempre tem que ser sensível? A vontade. Os discípulos de Cristo choraram, enquanto enterravam o corpo dele. Os centuriões ficaram esperando fora, com respeito até demais para o meu gosto. Antigamente era muito melhor quando davam os restos para os cachorros. Ainda bem que as coisas mudaram. Vão esquecer dele. Assim que o próximo suposto Messias aparecer. Ah, mas até esse dia chegar, Crispus, vamos aproveitar a fama do momento. Atenção a todos! Atenção! O profeta que chamam de Cristo foi executado hoje à tarde. Vamos honrar o homem que deu o golpe fatal com sua poderosa lança de centurião. Contemplem o assassino de Cristo! Assassino! Eu pago por essa lança com prazer. Não vendo? É propriedade da nossa legião. Vamos conversar. Você pode começar me pagando um fim. Posso sentar com você? Assassino de Cristo. Não me chame disso. Mas todo mundo está chamando. Você não é todo mundo. Sente-se. Eu só recebo pagamento no final da semana. Essa noite é de graça. Uma recebo espera. Legal... Legal... Lea! Lea! Que pesadelo assombrou a sua mente perturbada? Um leão, um leão estava vindo enquanto eu dormia. Você enxergava no seu sonho? Não. Ele esmagava minha cabeça. Meu centurião corajoso vencido por uma bebida quente. Eu gosto de cuidar de você. Por prazer, às vezes. Mas não por dever, eu tenho certeza. Vi que você ganhou muito vinho ontem. Todos queriam pagar uma bebida para o herói. Eu? Não. Não sou herói. Ontem à noite eu acreditaria. Divida comigo, por favor. Eu posso fazer outro. Não, eu insisto. Dê um gole. Você não confia em um homem cego? Eu confio em você. Muito mesmo. O que foi? O quê? Não, eu… O quê? Eu… 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 Eu acho que… O que foi? Você… Você… Eu vi você. Eu lembrei como eu queria ver. Você está vendo agora? Não… Não. Mas eu vi… Você é muito linda. Você é muito linda. Como é que você pode? Eu não, eu não sei mais Mas eu te vi E você, Linda Você disse A coisa mais bonita que alguém já disse pra mim O que veio fazer aqui na sua folga? Foi exatamente o que eu disse Cala essa boca Estou tentando não dormir o dia todo Eu também já tive isso Eu não quero me juntar aos fanáticos O que está havendo? Hoje, as pessoas vieram aos montes Para prestar homenagens e para rezar Elas olham pra mim Eu acho que cometemos um erro Nós seguimos ordens E seremos julgados por isso Seremos julgados por tudo o que fizermos Eu me preocupo contigo Garoto, vamos pra casa Implore o perdão dele Se ele for quem dizia ser Nem imagino o que o destino te reserva Agradeço a preocupação Vamos lá Amém. Estou sentindo o sol baixar. Você está vendo alguma coisa? Não. Dois shabats se passaram até agora e um termina hoje de noite. Eu achei que se Jesus morresse, essas atividades iam acabar. Eu acho que depois de tudo o que aconteceu, ele vai ter mais poder em morte do que em vida. É possível. Você faz parte disso. Mas eu não queria fazer. Você não pode mudar isso agora. Eu acabei aqui. Você quer mais alguma coisa? Não. Aproveite a noite. Vá embora, garoto. Eu volto amanhã de manhã com pão e vinho frescos. O que você viu? Eu não vou assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Albus. Desde quando você bate? Desde quando você usa óleos aromáticos? Bom dia. Oi. Quem é? Eu sou Maria, mãe daquele que chamam de Jesus de Nazaré. Eu posso entrar? Claro, claro. Por favor. Obrigada por me receber. Foi bem inesperado. Deve imaginar. Você é cego, realmente. É, eu sou. Desculpa, eu não posso te oferecer nada. O meu garoto ainda não chegou com o pão da manhã. Eu só quero conversar um pouco. Eu estou muito desconfortável. É porque você sente. Você acabou com a dor do meu filho. Eu fiz o que me mandaram fazer. Você tinha compaixão estampada no rosto. Por que está tremendo? Eu nunca, eu nunca me senti assim. Culpado? É, talvez. Me escute bem. Eu te perdoo. E eu sei que ele também perdoou você. Por que disse isso? Era pra ter sido assim. E foi muito bom ter sido você. Por que a porta está... Ah, eu não sabia que você tinha uma visita. É, eu já estou indo embora. Estamos preparando a unção do corpo dele hoje. Siga seu coração. Você é um homem bom. Fique em paz. Quem era ela? Era Maria. Mãe de Cristo. E o que ela queria? Ela veio me perdoar. É sério? Ela estava feliz. Porque eu fui o homem que matou. O filho dela. Eu ouvi falar que querem promover você. Eu vou sair da legião. Você ouviu o que eu disse? Querem melhorar a sua posição e o seu salário. Eu vou ditar uma carta e você vai entregar. Por favor, pense melhor nessa decisão. Pegue pergaminho e tinta. Rápido! Eu acho que o senhor devia ver isso. Quer responder? Não. Você é um homem bom. Não. Eu te perdoo. E eu sei... que ele também perdoou você. Não. 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 para não me dilacerarem nem me despedaçarem como leões, sem que ninguém me livre. Pena que ele não conheceu o amor de uma mãe. Não é pai? Eu posso entrar? Claro. Você deve saber por que eu vim. Tenha um palpite. Eu consigo dar instruções para mil homens, mas não encontro palavras para falar com meu único filho. Eu entendo. O senhor fez tudo o que podia por mim. Não foi fácil arranjar um cargo de centurião para você por causa da... Eu sei. E eu agradeço tudo o que fez por mim. O senhor quer se sentar ou beber alguma coisa? Não. Eu prefiro ficar de pé. Pai... Isso não é para mim. Já está na hora de seguir em frente. A minha fraqueza não tem nada a ver com o senhor. Eu nunca deveria ter deixado aqueles magos te educarem tantos anos atrás. Não. Foram bons professores. Isso não é culpa do mestre Malqueira. Nem é sua culpa. Aonde você vai e o que vai fazer? Eu estou preocupado. Eu não vou viver para sempre. Estou indo para casa. Casa? Sim. Minha mãe. Como vai viajar? Não se preocupe. Eu tenho um bom pai que me ensinou a sobreviver. Meu filho, assassino de Cristo. Outro título desmerecido. Só se fala nisso neste momento. Talvez, com essa fama, possa ser o momento certo para você sair da legião. O senhor entende? Entendo, meu filho. Dá mesmo para ver que você já está decidido. Como seu pai, você não muda de ideia. Obrigado. Tenho orgulho de você. Eu te amo mais que tudo. Vá. Vá achar a felicidade onde quer que ela esteja. Até algum dia, pai. Só faltam mais alguns anos, meu filho. Depois, eu devo ir para casa também. Diga oi para sua mãe por mim. Tenho saudade dela. Que dia tranquilo. Eu quero muito conversar uma coisa com você. Tudo bem, Albus. Pode falar o que quer. Eu até achei a sua oferta generosa. Mas e se eu quiser ir com você? Não posso exigir isso de você. Nem do seu povo. Você seria um páreo. Eu sou órfão. Você é o meu único povo. Eu iria onde você fosse. Vai ter mais oportunidades aqui. A minha melhor oportunidade de ser feliz é com você. A sua viagem vai ser muito mais fácil comigo. Você é cego. Tudo bem, eu vou pensar no assunto. Assassino de Cristo! Por que? Por que? Por que? Por que Deus permitiria? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o único Deus permitiria que Seu próprio filho nascesse nesse mundo como um homem? Hein? Por quê? Por quê eu? Hein? Hein? Foi o que eu pensei. Eu acho que o preço que você oferece para mim é justo. Se você acha... Então os lucros menos os serviços serão divididos em somas iguais para as três partes. Perfeito. Eu posso te perguntar uma coisa? É claro. Jesus de Nazaré. Já ouviu falar dele? Não. E você? Uma vez. Ele perdoou você. Não preciso assinar? Mas é claro. Aqui. Esse é um verdadeiro recomeço para você, Longuinos. Obrigado por tudo. Vá em paz. Vá em paz. E você também. Obrigado. Vá em paz. 세io de Nazaré. Quero ver em paz. Vá em paz. Vá em paz. Crespos? Por que veio aqui tão cedo? Você recebeu alguma visita? Sim, recebi. Por quê? Recebeu. E? Tão cedo e já andou bebendo? Não. Bom, sim, horas atrás, mas não agora. Eu não estou entendendo nada. Sua visita. O Félix. Quem? O Messias. Ah, ela veio também. Ela? Ela? É, a mãe do suposto Messias. É por isso que você veio aqui? Os discípulos de Jesus falaram para todos que depois da morte, passados três dias e três noites, Ele ia se levantar dos mortos. Ela não falou nada sobre isso. Ele sumiu. Quem? Jesus sumiu da tumba. As mulheres foram fazer algum ritual judaico, levantaram a pedra e não tinha ninguém. Estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo, mas... Isso não aconteceu. Não. Cuidado. Se Jesus se levantou mesmo, Ele pode querer vingança. Longuinos. 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 Tem alguém me olhando. Você pode ter certeza. Para com isso. O Crispus está aqui. Estou preocupado se ele estiver suicidado mesmo. Qual o problema dessa gente? Pelo que eu estou vendo, eles estão com medo. Medo de quê? Pode ser de Jesus. Pode ser da vingança dos discípulos dele. Albus, eu não aguento mais esse lugar. Vamos embora hoje. Amanhã, eu quero acordar em qualquer outro lugar. Vem comigo? Qual o problema? Vem comigo? Qual o problema? O que está acontecendo? Pode até ser uma bênção. Mas eles disseram que você tem a maldição de Cristo. O quê? É só o papo de bêbado para mentes fracas, longuinos. Primeiro, eles me ovacionam como assassino de Cristo. E agora, sou acusado pela praga infligida de Cristo. Mais um motivo para ir embora. É verdade. Você vai embora? Vô, o que queria que eu fizesse? Ficasse? Ficasse pra quê? Aquele homem, o Félix. Ele vai te dar... um presente. Presente? Sua amizade é meu maior presente. É fácil ser seu amigo. Adiós, Lia. Não, não, não. Isso é meu. É. É sim. Encontre a felicidade. Tome conta dele. Está bem? Eu farei o meu melhor. Você foi muito boa com ele. Albus! Ele vai mesmo. Vai. Pode ser melhor assim. Venha. Eu vou ser seu novo amigo. 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 Quando você diz que queria ir logo, era bem sério. Eu não aguento mais ficar nesse chiqueiro. E a Lia? A Lia é uma linda flor no meio do estrume. Que poético. Eu chateei ela. Passe o vinho. Aquele leão não vai me torturar essa noite. Eu jurava que você estava enxergando naquela hora. Eu estava. Sabia que ia voltar. Não sei, não. A minha visão já voltou por um momento. É a segunda vez, não é? É. Isso parece mais bênção que maldição. É, pode ser. Temos uma boa viagem pela frente, Albus. Me passe. Suas moedas. Saia, ladrão. Deixe o garoto em paz. Eu vou matar vocês. Perdoe todas as brigas que tenha por hoje. Como? Eu não. Me perdoe. Você pediu. E assim será. Ele fugiu? Sua reputação deve ter nos salvado. Alas. Ele deve ter reconhecido que eu já fui. Assassino de Cristo. Eu acho que ele te reconheceu. Mas esse bom homem foi quem realmente nos salvou. Pode ir correndo! Isso. Obrigado pela sua boa ação. Posso saber a quem eu devo a minha gratidão? Eu jamais mentiria para um centurião. Mas também não desejo revelar quem sou. Minha ajuda não precisa de gratidão. Como sabe que eu era um centurião? Pela marca da legião e a lança de centurião. Você se machucou, meu filho? Não, foi só um arranhão. Graças a você. Está indo para Alexandria? Perto. Quero evitar a cidade. Só por segurança? Poderíamos viajar juntos, não é? Mas só se o centurião quiser. Não sou mais centurião. Quero deixar essa vida para trás. Já que vamos nos chamar por nomes falsos, me chame de Cleópas. Pois muito bem, Cleópas. Eu quero um nome. Titus. Titus? Tudo bem. E você? Serei o João. Presente de Deus. Gostei disso. João. Você é fora da lei? Para alguns. Não mais. Cleópas, Titus e João. São três foras da lei, viajando rumo ao infinito. Por que ele não foi embora? Por que ele não foi embora? Só ele sabe. Depois da ressurreição, ele falou com a mãe terrena e com seus discípulos. Por que ainda está aqui? O reino o espera. Ele vai partir para o reino, quando julgar que está pronto. Eu avisei. A vida na terra não serve para ele. Ele queria essa experiência. De sofrer e de ser reduzido a histórias. Ele devia ter ido para outro lugar começar um novo jardim. É brutal mesmo. É difícil de assistir e não fazer nada. Que bom que ele voltará. Que criaturas ingratas, esses mortais. Já cantam e imploram pelo retorno de Jesus. Eu pensava que depois da recepção que ele teve, Jesus abandonaria os humanos. Ele os ama profundamente. Amor? O que é amor não correspondido, Gabriel? Fraqueza. Será? Amor é devoção? Amor é lealdade? Amor é estar disposto a sacrificar a própria vida? Como são seres complexos, eles não têm... A delicadeza encontrada em um campo de flores. Não tem o perfume divino e a brisa suave que ficam no ar depois da chuva. Não tem o incomparável brilho quente do sol que se põe sobre águas azuis. Eu sei o que é a beleza e a humanidade não é bela. Nós não podemos saber. Não como ele. Talvez o tempo que ele passou na Terra tenha iniciado certas mudanças. Que otimismo, velho amigo. Eles vão se matar pelas palavras dele. Palavras que eles vão corromper e distorcer a serviço dos objetivos dos ambiciosos, ávidos por poder. Eles vão cometer pecados incontáveis enquanto constroem paredes em volta do que eles acreditam que adivinam. Que família há justificativas para os próprios pecados. Quando a humanidade for toda reduzida à pó, a beleza e a paz reinarão de novo. A violência... A violência... A violência... A violência... Você não dormiu. Nem você. Pode falar o que pensa. Pode fazer o que quiser comigo. Mas não encoste um dedo no garoto. Só você está armado aqui. Uma bengala afiada nas mãos de um homem cego? Parece bem perigoso. Já viu uma lança de centurião de perto? Poucas vezes. É o símbolo de toda a nossa força. É, mas quanta dor e sofrimento elas causaram. Mas trouxeram paz e ordem para uma terra sem lei. Quanta paz e ordem elas trouxeram para você. Me desculpem, eu acho que eu dormi demais. Essa é a nossa nova liberdade, Albus. É Titus. Agora ele sabe o meu nome. Titus. Não estamos atrasados. Só estamos aqui. Agora. Que bom te ver aqui, João. E para onde eu iria? Alguém achou que você ia sumir de manhã com tudo que pudesse roubar. É sério? Me desculpe por isso. Até que foi uma boa aposta, fora da lei. Não me disse o seu nome? Admito que estou meio surpreso. Homens são tão confiantes. Merecemos essa reputação. Eu quero sugerir que viajemos fora da estrada. Até o porto de Sirene. Interessante. Alexandria, não é? A segunda maior cidade do mundo. Cidade não. Você consegue viajar pelo deserto? O que você acha? Eu fui um soldado. Machar era parte do meu cotidiano. Eu me viro no deserto. A questão é... E você? Sou capaz. Pode levar dias. Eu vou viver. Não fala que eu não avisei. Você sabe se localizar? Você está depositando muita fé em mim. Tenho um rosto muito honesto, João. Fora da estrada é melhor. Não tem nem ladrões e nem assassinos. Na natureza é muito melhor. Leões, ursos. Tem animal mais perigoso que o homem? Eu espero que não. Acho que estão nos observando. Sempre nos observam. Estou indo muito rápido. Seu posto não nos incomoda. Que lindo. O deserto? Tudo isso. Você já viu muito o deserto? Felizmente, sim. Eu queria ver mais. Vistas gloriosas para se contemplar estão por todo lado. Eu não sou de reclamar da minha situação, mas não posso contemplar nada. Você gostaria de um pouco de água? Me deixa em paz. Eu só queria te ajudar. Você não dormiu. Você deve estar exausto. Garoto, você me trata como uma flor frágil. Eu não sou fraco. Até os fortes caem às vezes. Vá para o inferno! Me deixe cair. Minha vida inteira foi uma queda! É difícil deixar cair ou falhar quem nós amamos. Mas olha o que a sua raiva causou. Eu vi você! Aconteceu de novo? Apenas por um segundo. Mas eu te vi, João. Você é o pai que eu nunca tive. É assim que eu te amo. Eu nunca vou me ofender com as suas palavras. Eu conheço o seu coração. Vá, me bata! Está perdoado. Não. Isso ia me deixar muito feliz. Eu insisto. É melhor obedecer quando ele está assim. Me bata logo! Eu queria muito saber o que você pensa desse tal de Jesus. Acho que se Jesus for mesmo divino, Ele trouxe a mudança muito rápido. Não estamos prontos. E estaremos algum dia? Para quê? Para o convite de retorno ao reino do Pai. O medo de uma condenação final, de uma danação eterna, vai fazer muitos acharem que estão prontos. Eu espero que Deus tenha compaixão e misericórdia. Por quê? Porque não merecemos. Se merecer é estar pronto, ninguém nunca estará. Talvez o sacrifício dEle possa espiar os malfeitos da humanidade. É? Mas por quê? Por que viver uma vida horrível e impiedosa só para ter o perdão no final? É assim que Ele deseja? Se pedirem perdão, com certeza serão perdoados. Acha que a morte dEle foi uma coisa boa? Eu acho que não foi. Com certeza o ministério dEle vai crescer como uma criança sem um guia. Eles vão nos perseguir? De jeito nenhum. João, como é que você fala isso com tanta certeza? Ele pode ter pregado sobre amor e paz para a mensagem acabar em corações odiosos. Sua fé na humanidade está comprometida. Por causa da verdade, meu amigo. Pode apostar. Muitos vão morrer em nome dEle e muitos vão matar em nome dEle. É isso que Ele queria? O que vão fazer com a palavra dEle daqui a mil anos? O que vai acontecer com os ensinamentos originais? É algo a se pensar. que vai dar um lugar? Amém. 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 Que a paz esteja com vocês. E com você também. Ouvi falar que esse barco vai até Anaxeme. Você ouviu certo. Aceita pagamento pelos seus serviços? Sempre. São quantos passageiros? Três. Eu achei que você iria para um outro lugar. Depois de ouvir falar de um lugar tão bonito, eu vou querer ver. Vamos pagar metade agora e metade na chegada. Qual é o seu nome? Me falaram que era o velho Sal. Eu tenho inúmeros nomes. Pode me chamar de Sal. O velho aqui não é tão atraente. Está certo. Sou Cleópas. Esse é Titus e João. Entendi. Todos nós temos muitos nomes. O barco está carregado. E pronto para zarpar, se você quiser. Estou exausto. Vamos zarpar. Concordo. Bem-vindos a bordo. Meus cantos escuros e lados sombrios estão iluminados pela sua luz brilhante. Podem se acomodar e vamos começar a viagem. O leão não irá mais atormentá-lo. Não sente falta do amor. Você sabe que ele tem poder. Eu acho que você é o único caminho da verdade. Esclarecendo o que é amor enquanto eles vivenciam. O Todo-Poderoso foi decisivo nos primeiros dias da criação. Ele comandou de uma posição de muita força e foi facilmente ofendido. Ele foi rápido para corrigir o desvio e criar um novo. Mas para ele, foi só um renascimento. Você morreu pelos pecados dos homens e pelo padrão impossível de Deus. Foi dolorosa? A morte? Diga. O que você quer tanto ouvir? Que eu estava certo. Homens são criaturas imprevisíveis. Não. É previsível que o homem seja imprevisível. Feito à sua imagem. Assim como você. Vou te contar uma história que ouvi de um marinheiro grego. Zeus, filho favorito dos titãs, foi enganado três vezes por Prometeu. E como Zeus reagiu? Ele ordenou que Prometeu fosse arrastado até as montanhas distantes, acorrentado em um lugar escuro onde a dor seria infligida todo o dia. O que mais irritava Zeus era que Prometeu não falava o nome da mãe da criança que tinha roubado o seu trono. Você quer saber o nome? De quem? De quem? Da mãe do homem que roubou o trono de Zeus. Maria. O nome era Maria. Você é a criança que vai roubar o trono com seus novos conhecimentos. Não. Eu sentarei com honra ao lado dele. Não é o trono que empodera o meu pai. É meu pai quem empodera o trono. Albus? O sol de um novo dia dá as boas-vindas. Onde estamos? Onde está o barco? Já foi. Nós chegamos. Mas como? Você estava exausto e dormiu. Agora está aqui. Vamos para casa? Eu vi um caminho bem perto daqui. Onde fica a casa da sua família? Fica na direção oeste. Antes da aldeia. Perto das Palmeiras. E quem é que mora lá? Sabina. Irmã do meu pai. Ela vai ficar feliz de ver você depois de todos esses anos. Feliz? Eu me lembro que ela era a mais feliz de todas. Um rio que transborda de alegria. Um rio que transborda de alegria deve ser exatamente do que você precisa. Parado aí! Quem vem lá? Rio de alegria? Sou eu. O Longuinos. Filho do Adrian? Sou eu mesmo. É você, Sabina? Me desculpe. Meus olhos já não são mais os mesmos. Então somos dois. Meus olhos. Eu queria ter te ajudado. Os melhores tentaram. Entre. 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 Você não vai contar pra ela? Olha a língua e os modos. Acabamos de chegar. E quem é este homem bonito? Titus. E este aqui é o João. Bem-vindo, João. Titus. Titus eu acho muito formal. Por que você não me chama só de Albus? Bem-vindo, Albus. Obrigado pela gentileza. Vamos preparar um banho para vocês. Estão com fome? Eu estou. Está bem. Venham por aqui. Sua casa é muito pacífica. Fique à vontade. Ele disse que somos parentes. Seu irmão é o pai dele. Isso. Ele é um grande homem e um grande guerreiro. Grande guerreiro? Uhum. Ele já conheceu o imperador. Ele não cresceu aqui? Só quando pequeno. Quando o pai foi nomeado, ele foi embora. Foi pra onde? O nosso avô fez parte de uma ordem de sacerdotes do leste. Eles criaram e educaram o meu sobrinho. Ela está te perturbando com toda a história da família? Para. Eu tenho orgulho da nossa história. Tenho roupas limpas para a cama. Venham comigo. Espere só até ela descobrir que o assassino de Cristo é parte da história da família. Colby? Queria que tivessem conhecido ele. O Daniel. Que risada gostosa. Que sorriso lindo. Tinha um coração de ouro. São lembranças boas. Mas ele está em um lugar melhor agora. Com toda certeza. O que quer que eu faça com isso? Deixa comigo. Vai comer. Vá. São saudáveis. São muito conhecidas na aldeia e além dela. Que bela criação. Vamos logo, garoto. O que você faz por aqui? Bom, eu cuido das palmeiras. Eu também cuido dos doentes e de vez em quando ajudo as mulheres a darem a luz. Tem algo de especial nessa tarefa. Cada mãe traz um presente divino para a humanidade, assim como sua mãe teve com você. Comigo? Mas como assim? Esperança. Esperança de um futuro melhor é o maior presente. Longuinos, você quer que eu vá com você? Ele vai visitar a mãe. Venha. 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 Amém. 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 Ele foi descansar? A viagem foi longa. João, eu lavei as suas roupas. Estão muito manchadas de sangue. Meu nome não é João. João, é Jesus. Então a minha intuição estava certa. Você me conhece. Você é o Filho de Deus que foi executado em Jerusalém. E dizem que você ressuscitou. Eu… Eu ressuscitei. Ter vivido como um homem te ensinou alguma coisa? E como não ensinaria? Então recomendo encarnar como mulher. É diferente. Diferente é pouco. Com medo de perder, te trataram tão mal. Eu lamento muito por isso. Pois é. Mas muitos homens me mostraram amor e bondade. Então lembra disso. E não desista de nós. Não desistir do quê? Você voltou. Eu estava preocupada. Como é estar em casa? Diferente. O mercado ainda funciona? A… A essa hora, só o vinhedo está aberto. Perfeito. Você não quer descansar? Eu tenho muito tempo para descansar. Eu quero sair. Mesma direção? É sim. Eu vou com ele até lá. Não precisa. Alguns preferem andar sozinhos. Não tem que ser desse jeito. Mesmo assim, escolhem esse caminho muitas vezes, não é? Você é bem ágil para um homem sem visão. Vontade de beber vinho faz isso. A lua já está no céu? Está. É uma linda manifestação da glória de Deus. Você parece apaixonado. Eu dentro. Não se sente mais assim? Por que você deixou o seu cargo? De centurião? É. Achei que não era mais útil para eles. Então eu saí. Aonde você for, eu estarei atrás de você. Oi, Albus. Você se assustou. Eu vi o seu rosto. Mas você não viu o meu. Porque você é cego. Esse lugar costumava ser tranquilo. Tudo sempre pode mudar. Ah, olha a nossa mesa ali. Parece com um lugar que a gente ia em... Casa. Lá não é mais a nossa casa, Albus. Nunca mais. Vocês vão comer? Comer? Sim, é claro que nós vamos comer alguma coisa. Mas ainda não. Agora não. Nós vamos comer queijo, nós vamos comer pão e... E vinho. E água, por favor. Muito vinho. Não quer dividir o néctar da uva comigo? Talvez. Não. Precisa de ajuda? Eu acho que não. Só queria saber onde conseguiu uma lança tão refinada assim. Ela não está à venda. E você acha que eu quero comprar? Eu não sei o que você veio fazer aqui. Obrigado. Gostaria de comer conosco? Qual o seu nome? Gaios. Sou o sensor. Eu protejo essa aldeia. Está fazendo um bom trabalho pelo que eu estou vendo. Já até me sinto mais seguro. Depende do que veio fazer aqui. Beber. A garçonete chegou? Sim, já cheguei. Tenho, por favor. Você é cego. Observador. Dois mistérios resolvidos por Gaios, o grande sábio. Pare. Você está zombando de mim? Não. Você está zombando de mim? Ah, eu acho que estou. Sim. Para! Eu não consigo entender por que você veio nos abordar. Você é admirador de armas de metal? De provocar cegos? O que você veio buscar aqui? O que eu vim buscar? Nós viemos de muito longe e tudo o que queremos é fazer uma refeição em paz. É? Então vamos parar de conversar até você ter alguma coisa de valor para dizer. Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Foi embora. Eu achei que ele queria criar confusão. Há apenas uma pessoa confusa aqui nesta mesa. Prontinho, vinho tinto fresco. Você gostaria de provar os nossos queijos? Com certeza. Eu vou escolher um queijo para nós três. Pode deixar o vinho. Obrigado. Um brinde. Não tenho nada para brindar. A voltar para casa. A voltar para casa. Você devia aproveitar seus dias aqui. Ela ia gostar disso. Como você sabe dela? Sua mãe? Ela amou você demais. E ainda ama. Às vezes eu... Eu vejo o rosto dela. Outras vezes... Isso não vai acabar com a sua dor. Mas vai anestesiar por um tempo. Por que acha que sabe o que ela sentia? Eu também tenho mãe. Eu sei. Causei muita dor a ela. Eu só quero que ela me toque. Que ela me sinta. Me abrace de novo. Se ela não pode voltar pra cá... Eu vou até ela. Eu vim... Eu vim aqui pra... Pra morrer. Pra abraçar o mar. Dar um fim. Isso... Não está na hora. Ei, João! João, olha! Queijo e pão! Juntos! Que cheiro bom! Isso é um milagre! O cheiro é divino. Está tudo bem? Tudo como deveria estar. Sente-se. O sol parece Mitra saindo de trás das árvores. De mil formas, eles tentaram ordenar tudo o que não conseguem entender. Sempre olham para fora ao invés de para dentro. Eles idolatram a criação, não o Criador. Eu vivi na terra como eles vivem, mas acho que ainda não entendi completamente. Eu fui aceita pela graça Dele antes de conhecer o Seu nome. Muitos aqui têm relacionamentos profundos com o único e verdadeiro Deus. Mas os que vieram depois de nós pararam de glorificar as forças originais do nosso sagrado Criador. O homem passou a criar os seus deuses para justificar os seus vícios. não é o que nos manifestarem? Uma relação de mentiras. Mas eu trouxe a verdade. A salvação está ao alcance de todos. Mas, eles têm que querer a salvação. De qual nome te chamo? Destino. Você é um homem bom. Eu confio em você. Me chame de João. Eu vou olhar nos seus olhos. Pra abraçar o mar. Dar um fim. Quanto tempo você vai ficar parado aí? O dia todo, se preciso for. Temos que conversar um pouco. Primeiro, você me salvou na estrada. Você foi um bom homem, eu entendo. Mas, eu sei quando querem alguma coisa. O que você quer? Eu achava que eu sabia. Eu te entendo. Eu me sacrificaria. Aqui e agora. Se eu achasse que tenho alguma chance. De mudar qualquer coisa pra melhor. Se sacrificar não é necessário. Você vai ver a sua mãe de novo no reino do nosso pai. Ela não seguiu o caminho do Messias. Está perdida. Você acredita que Ele é mesmo o Messias? Eu acredito que você é o Messias. Ela também acredita nisso. Depois da morte, o coração fala o que a língua nunca falou. Fique tranquilo, irmão Longuinos. A sua mãe está sim no reino do meu pai. Você voltou. Então, não sou assassino. Você é, sim. Esse jardim da vida é um de muitos. Este mundo incrível e as estrelas do céu aguardam a descoberta. Busquem e encontrarão os processos de criação e destruição. Eles estão à mostra para qualquer um que quiser observar e estudar. Mas o homem está preocupado em fazer guerra e se apropriar de terras que não são de ninguém. Ser cego me fez questionar tudo o que não pode ser visto e me forçar a confiar na fé. A falta de distrações te deu sabedoria e clareza. O que veio fazer aqui comigo? Eu achei que eu estava te ajudando, mas você também está ajudando a mim. Eu falei com a sua mãe. É. Ela gostou de você. Mas eu te matei. Ela consegue ver além disso. Ela foi uma boa aluna e uma ótima professora. Eu não acredito que você é o filho do único Deus verdadeiro. Teve um dia que você estava muito empolgado para me encontrar. O mestre Malquira, eu lembro de ir atrás da estrela. Eu conheço muito bem a ordem deles. Depois daquele encontro, eu voltei a morar com a Sabina até finalmente ficar com meu pai. Jogada desesperada em um jogo maior. Acredite em mim e ele não terá mais poder sobre você. E o que eu te devo por essa liberdade? Amor, ame a si mesmo. Amor, ame os outros. Ame a mim. Ame nosso Pai. Nada mais é necessário. Eu quero que você venha e siga a minha voz. Eu quero que você renasça. Eu farei isso. Venha. Venha. Adão. Eu quero que você venha. Jogada, eu quero que você venha. Eu quero que você esteja feliz. Peguei a minha voz. Eu quero que você venha e se você venha. Amém. Amém. Está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Meu Deus. Você veio se despedir. Será que os corações e as mentes dos homens serão merecedores? Temos que estender a mão com amor e se agarrar à esperança. Mas será que um dia vão estar prontos? Um dia, o sol que está no céu vai dormir. O homem vai dar adeus e dar boa noite para o paraíso. Foi um erro conceder o livre arbítrio? Era o certo a se fazer. Você tem o direito de nos abandonar e nunca mais voltar. Eu pensei nisso. Eu sei que palavras não são o suficiente. Achei que as ações falariam mais alto. Para alguns falaram. É, mas está na minha hora de ir para casa. Que a paz esteja contigo. Que a paz esteja contigo. Que a paz esteja contigo. Sabiêna! Sabiêna! O que foi? O que… Eu posso ver! Deus me abençoou! Não é o começo! Deus me abençoou! Albus, você foi muito boa pra ele. Tome conta dele. Eu farei o meu melhor. Como? Como? Eu te achei! Como? Eu te achei! Eu te achei! Eu te achei! Como? Sua jornada acabou? Eu tenho mais uma tarefa para você. Eu não entendo. Não está ansioso para voltar ao reino? De nada! Ele me levou até ao reino e quando eu me levantei… Eu não podia ver! O que você viu? Mas ele não estava mais lá. Eu olhei para o céu e para as nuvens. Olhei para o sol. Olhei para as águas. Eu olhei para tudo que eu podia. Abri os olhos com toda a força que eu podia. Vim para as nuvens. E eu não vou me levar para o céu e para você. Você veio até ali. Eu nem acreditei que ele te deu. O Albus veio com nenhuma perca. Ele me guiou o caminho. Eu senti tanto a sua falta. Já acabou, meu senhor? Apenas começou. Vamos. Vamos voltar para o reino. Longuinus iniciou muitas novas congregações nos primeiros dias da igreja. Acredita-se que ele tenha espalhado a palavra até ser martirizado pelos romanos. Assim como Jesus, a quem ele amou, Longuinus serviu ao Pai e a Cristo até o dia em que morreu pelo Salvador. Até hoje, ele é aclamado como santo. Eu vi, um minuto, a quem ele é aclamado como santo. Desde o dia em que morreu pelo Senhor. Um dia em que morreu pelo amor. Também a fi um minuto. O que eu portei o pecado de palavra, a quem ele é aclamado o Pai e a Cristo até o dia em que morreu pela paz. Amém. 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 Amém.